E para esse vídeo eu separei muita promoção legal, cupons de desconto exclusivos para vocês utilizarem na Black Friday, que está prestes a começar, entre outras coisas bem bacanas. Tem muito produto para esse vídeo, talvez ele fique até um pouquinho grande, mas enfim, aí na descrição tem o link de cada produto, tem também os cupons de desconto que eu vou mostrar para vocês agora, tem os links dos meus grupos no Telegram, tem um grupo lá com cupons, promoções, que no dia da Black Friday vai ter promoção o dia todo, então vale a pena você participar, o link está aí embaixo. Enfim, vamos lá ao que interessa, tá? Ofertas por até R$30,00, o link está aí embaixo, é uma página que está sendo atualizada aí diariamente, tem novidades todo dia. Tem aí embaixo também o link do vídeo de ontem, com mais promoções, mais ofertas, deem uma olhada lá, o link está aí embaixo. Os cupons são esses daqui, tá? Como eu falei, vou deixar aí embaixo para vocês. Tem cupons de até R$110,00, R$50,00, R$80,00 e R$110,00 para Black Friday no AliExpress. Bacana! Bom, começando aqui, tem a semana Black Friday na Amazon Brasil, até 60% off. O legal é que para quem nunca comprou na Amazon Brasil, você ganha R$20,00 de desconto na primeira compra, tá? Bem bacana, então o link está aí embaixo para vocês aproveitarem. E agora produtos com descontos no AliExpress. Começando pelo BPS Lite, tem 30 dias de bateria, certificação 5ATM, tela transflectiva. Ele é uma versão simplificada do BPS normal, tá? Tem algumas coisinhas a menos, mas claro, custa bem menos também. É uma opção bem legal para quem não precisa de GPS. Ele só não tem, assim, o GPS, seria o grande diferencial entre eles, tá? Por esse preço, vale a pena. Tem também o BPU por R$291,00, então você paga um pouquinho a mais, leva esse modelo aqui, que já vai ter aí algumas coisas a mais, como a Alexa. Lá no outro modelo você tem 8 modos de atividade física, aqui você tem quase 70. Você tem aí uma tela LCD bem legal, enfim, tem algumas coisas bem interessantes nesse modelo, pagando um pouco a mais em relação à geração anterior, tá? bacana. Por esse preço, é uma opção interessante. Tem também o lançamento Halo GST por R$178,00. Smartwatch bem legal, bem interessante. Eu fiz um vídeo sobre ele aí no canal, dá uma olhada. E é um smartwatch review bem completinho, tá com preço legal também, no caso R$100,00. É uma bela opção. Outro modelo legal, a Maze Fit T-Rex, tem review no canal, produto realmente bem diferenciado, com certificação AMOLED, 5AT... Certificação AMOLED, tá viajando? Certificação militar, não sei se não eu diria isso. Certificação militar, tela AMOLED, 5ATM, 20 dias de bateria, é realmente uma opção bem interessante. Por R$618,00 é um preço legal, tá? Vale a pena. Bom, agora alguns produtos bem baratos, mas bem interessantes também. Fone de ouvido TWS Pro 4 por R$9,00 só. A partir daqui, são produtos focados em novo usuário, em quem tem conta nova no AliExpress. Se você não tem uma conta nova, talvez alguém na sua casa possa criar uma conta nova, a pessoa não tem conta no AliExpress ainda, e você consegue comprar com esses excelentes descontos, tá? Então, tá aí um fonezinho bacana. Tem também o fone i12 por só R$12,00. Tem o fone Mini 2 por só R$9,00. Aqui tem várias opções de cores. Smartwatch D13 por só R$13,00. Tá uma opção bem legal pra quem quer um primeiro smartwatch, quer presentear alguém. Ou todos esses modelos, modelos legais também para revenda, né? Ainda mais pagando esse preço baixíssimo, você consegue um lucro bem top. Mouse Gamer, vamos dizer assim, entre aspas, né? Por R$9,00. Isso porque o DPI dele não é tão alto, é só R$1.600,00. Mas ele tem várias teclas, né? É um mouse sem fio. Então, assim, pra uso em escritório é perfeito. Pra um jogo bem casual, né? Pra dar uma brincadinha ali, é interessante também, tá? Então, assim, não compre pensando que é um mouse Gamer profissional. É um mouse simples, mas legal. Por R$9,00 é uma opção interessante. Tem esse outro mouse também, por R$9,00. Esse aqui já é mais focado realmente em escritório e coisas do tipo. Sem fio. Pelo que eu vi, é bem pequenininho, né? Formato bem diferente, bem arredondado. Então, uma opção interessante. Tem o Cubo Inteligente da Xiaomi por só R$9,00. É um produto que normalmente custa R$35,00, R$40,00, até R$45,00. E você leva por R$9,00. É um produto bem legal, bem interessante aí da Xiaomi. Bem interessante mesmo. Carregador rápido com 5 conexões. Realmente muito top. Por R$9,00. Realmente um preço muito, muito baixo. Então, você pode colocar aí seu iPhone, seu iPad, ou seu Samsung, ou seu, sei lá, ou seu Switch. Enfim. Então, bem versátil, bem legal, com carga rápida. Top. Aqui um sistema magnético para você colocar no seu carro. Ele vem a desvinho, você coloca onde você quiser. E aí, tem um sistema magnético que você coloca aí o seu celular e tudo mais. Então, realmente é bem prático por só R$10,00. É uma opção interessante. Tem aqui o sistema magnético para você repor. Duas peças. E aqui o conjunto completo. O que mais? Cabo aí para iPhone por só R$4,00. Muito barato. Muito barato mesmo. Bem interessante. Carregador rápido para carro. Por R$9,00 também. Ele tem aí duas conexões. Interessante. Utiliza aquele sistema 12V, aquela entrada 12V, que tem praticamente todos os carros. Até carros mais antigos tem. Então, bem interessante. O suporte aí para Nintendo Switch. Então, você pendura o Switch. Tanto light quanto normal. E aí, você pode colocar um controle na parte de baixo. Fica mais ergonômico, né? Quem já jogou no Switch sabe que depois de um tempo começa a cansar esse formato de você ficar segurando aqui do lado. Normalmente, quando eu jogo o Switch, eu tenho esse Switch aqui normal. Tiro aqui o joystick e coloco na mesa. E aí, jogo a distância, vamos dizer assim. É mais confortável. Então, tem esse suporte aí bem legal. Tem três cores disponíveis. Quando você olha que ele parece de metal, né? Mas não é. É de plástico. Isso é bom. Não arranha o produto, né? Se for de metal, pode acabar estragando aí o Switch. Tem também o termômetro da Xiaomi por R$9,00. Muito barato. Muito barato. Mas é um produto que também custa aí seus R$50,00. É um produto que tem aplicativo. É bem interessante. Tem aqui esse joystick que eu divulguei recentemente. Ele ainda está valendo a pena por só R$9,00. Para celular. Ele é totalmente adaptável com comandos em metal. Muito bonito. E, para finalizar, controle aí para reposição de Smart TV da Samsung. E o sistema antifurto aí para a sua casa. Ele tem um alarme. Ele reconhece que alguém abriu a porta ou a janela e te avisa. Por só R$9,00. Então, tem uma série de produtos baratinhos para vocês aproveitarem. Tem também os fones de ouvido. Os smartwatches. Promoção semana Black Friday na Amazon Brasil. E ainda tem os cupons de desconto na descrição para vocês aproveitarem. Ou seja, muita coisa. Muita promoção. É isso. Fico por aqui. E até o próximo vídeo.